Mariana, você que tá acompanhando o meu canal e todos os vídeos que eu gosto de você ver, você fala. É, lá lá. Fala oi, Mariana. Lá lá. Essa aqui é a minha priminha, Isa Babé. Fala o seu nome. Ixa. Ixa. Certeza? Sabe as minhas outras primas, gente? Olha a minha priminha. Essa aqui é a minha outra prima também. E aí? Fala oi pra Mariana aí, ó. E lá lá. Oi, Liza. Minha outra prima tem uma. Cadê a Flávia? Flávia? Flávia, não aqui. Não aqui. Não aqui. Nossa, é apreguistado. Ah, eu tava questionando. Ah, eu tava questionando. Fala oi pra Mariana aí. Oi, Mariana. Ela acompanha o canal todos os dias e o meu vídeo tava bem de puxado. Tá bom, agora o sapatio vai voltar pro chacão. Tchau, vim.